Acontece amanhã em Franco, o mutirão do lixo eletrônico, o evento em benefício do Hospital Allan Kardec. E ao vivo, o Fernando Lima traz mais detalhes dessa ação. Olá, Fernando, uma boa noite pra você. Oi, Ximene, boa noite pra você também, pra você que tá em casa acompanhando a gente. Olha, um evento muito importante pro Hospital Allan Kardec continuar aí prestando o serviço que ele presta tão bem aqui na cidade. Esse mutirão começa a partir das 9 horas da manhã e segue até as 4 horas da tarde no estacionamento do ginásio Pedro Cão, que fica no complexo poliesportivo na zona sul aqui da cidade. E olha, quem levar aí os eletrônicos, quem fizer uma doação, vai concorrer também a brindes, que serão sorteados por uma empresa particular que está auxiliando Allan Kardec neste evento. Além disso, serão distribuídos brindes, viu, como pipoca e também algodão doce para as crianças. O evento começa às 9 e termina às 16 horas no complexo poliesportivo na zona sul daqui de Franca. E olha, pessoal, todo esse material eletrônico que é doado, ele é revertido para a oficina Inspiração do Hospital Allan Kardec. Para vocês entenderem como é que funciona. Essas pessoas que são assistidas pela instituição, elas encontram dificuldades no mercado formal de trabalho. Então, elas são acolhidas pela Fundação Allan Kardec e esses materiais, então, são destinados para que eles sejam desmanchados. E aí, toda a renda que vem desse desmanche, ela, então, é dividida ali por essas pessoas que são assistidas pelo hospital. Tá, então, né, Ximene, a importância da doação para a gente ajudar aí o Allan Kardec a continuar com esse trabalho espetacular que eles fazem aqui na cidade, amanhã, a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde no complexo poliesportivo. Todo mundo convidado, Ximene? Convite feito, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana. Tchau, tchau.